Estamos de volta para falar de um problema que está acontecendo lá em Jundiapeba e, segundo os moradores, não faz pouco tempo não, já são 40 dias. É o esgoto que corre solto na rua Benedito José Pacheco e, claro, incomoda em muitas pessoas por causa da sujeira, do mau cheiro. Lembrando que esgoto também tem uma relação direta com a saúde, né? Criança brincando na rua, esgoto na rua, tudo isso pode complicar. É verdade. E além do transtorno para quem vive nessa rua aí onde está o problema, tem muita gente que passa por ali, né? E alguns até já mudaram o caminho para desviar desse transtorno. O SEMAI não passa aí perto do problema não, segundo os moradores. Eles dizem que reclamações não faltam, mas até agora nada foi feito. Há 40 dias essa água suja não para de escorrer. Durante 24 horas é assim e bem em frente à casa de seu trajano. Ele garante que essa caixa de esgoto na rua dá problemas há quatro anos. Mas sempre que entope, a situação piora. Esse esgoto vem dos prédios aí, dos prédios. E fica nesse estado aí, né? Correndo aí. Ninguém pode abrir janela, não pode deixar as crianças brincar na frente. É um mau cheiro, né? A água que escorre não tem para onde vazar, por isso ela fica assim, empoçada nas laterais da rua. Seu Benedito até evita entrar com o carro na própria garagem. E dá para entender por quê. Uma das poças fica bem em frente à casa dele. Na verdade, ocupa tudo. O carro, conforme entra, leva tudo para dentro, né? Bom, muito mau cheiro, porque fica parado na frente. Não tem escoamento para o esgoto, né? Dá para perceber que não existe manutenção aqui. É só olhar para o mato alto nas calçadas. Eles reclamam aqui, direto aqui, e eles não vêm arrumar aqui nada. E a rua fica desse jeito aqui, porque aqui não tem manutenção nenhuma. Até quem mora nas ruas próximas evita passar por aqui por causa do esgoto, lixo que acaba acumulando, mato alto e cheiro muito forte. Todo dia eu vou para o posto, agora já vou por aqui, já suba a calçada aí, vou para lá. Mas isso aqui é demais aqui. Nem passa aqui? Não. Que é muito, muito fedido isso aqui, olha. Os moradores garantem que já reclamaram no SEMAI, mas até agora, nada. Já ligamos de novo, os vizinhos já ligaram. E o que eles dizem? É que tem que esperar. Esperar o quê? Esperar ter a oportunidade que tem muita gente na frente. É, e em nota o SEMAI disse que vai verificar o problema. Informou ainda que uma equipe trabalha todos os dias em Jundiapeba, fazendo manutenção e outros serviços na rede de esgoto. O que a gente se pergunta é, se tem uma equipe lá todo dia, será que ninguém nunca passou aí por essa rua, que tanta gente até desvia o caminho, reclama há tanto tempo, já ligaram para o SEMAI. É difícil entender essas respostas. O problema é bem visível, né? É verdade. Então, acho que tem que tomar providência o quanto antes. Esperamos que essa solução venha em breve, né, Lenina?